Quando você simplesmente considera país com tributação favorecida, paraíso fiscal, em razão dele ter, como eu disse aqui, um imposto de renda abaixo de 17%, significa dizer que você está impedindo que investimentos possam acontecer em nosso país, à medida que essa tributação tem representado um forte fator de restrição, no momento, inclusive, que o nosso país precisa criar regras de atratividade para investimentos que possam gerar dinamismo econômico, que possam gerar oportunidades aqui no Brasil.